Agora eu vou trazer a reportagem que eu prometi para vocês. Você que está comigo no Balanço Heral, eu sempre falo que você vai se emocionar, se divertir e vai ficar bem informado. Então para o que você está fazendo para acompanhar comigo essa história. Um reencontro improvável. A gente gosta aqui de trazer essas histórias que chamam a atenção. E a gente sempre prepara uma reportagem especial. A de hoje é da Daiane. A história da Daiane é comovente. A Daiane é essa senhora aqui. Ela passou meio século, 50 anos, querendo saber o que aconteceu com a mãe dela, a Muriel. A mãe, a Muriel, ela foi sequestrada e levada para uma fazenda. Chegando lá, os sequestradores descobriram que tinham sequestrado a pessoa errada e sumiram com ela. Eles se enganaram. Eles levaram a Muriel por engano. E o corpo da Muriel nunca foi encontrado. E essa moça cresceu sem a mãe. Uma vida toda sem a mãe. 50 anos é muito tempo. A polícia começou a investigar, descobriu os assassinos e eles foram presos. Foram condenados. Mais de 50 anos depois a Daiane resolveu reencontrar um dos criminosos. Ela pegou um avião e foi até lá. E ela vai ficar agora, frente a frente, com o homem que matou a mãe dela. Você acha que Daiane vai perdoar? Ou ela foi lá para colocar para fora esse ódio, essa raiva que ela tem? Ou ela foi lá para falar de amor e falar, eu te perdoo, toca a tua vida? O que essa mulher vai fazer? Frente a frente com o assassino da mãe. Eu vou colocar a reportagem especial, mas eu vou deixar uma outra pergunta. E se fosse você, você perdoaria o assassino da tua mãe ou do teu pai? De alguém que você ama, da tua família? Você teria coragem de ficar frente a frente? Lombardi, você teria coragem? Eu teria coragem de ficar frente a frente, mas não perdoaria. Não perdoaria. Em parte alguma. Pode ser 50, 60, 70 anos. Não perdoaria. Não perdoaria. O Lombardi, ele não fica em cima do muro, não. Ele não perdoaria. E você? Reportagem na tela. Um encontro improvável no Caribe de Águas Cristalinas. Um lugar de sensações de prazer, paz, felicidade. Trindá e Tobago. Ilha que fica entre outras duas ilhas ali pertinho da Venezuela. E cheia de segredos culinários e festas. Foi aqui, na ex-colônia britânica, que Nizamadim Hussein cumpriu parte de uma pena de um crime que chocou o Reino Unido. E onde um encontro caloroso e polêmico aconteceu. Dezembro de 1969. Londres, Inglaterra. Nizamadim, então, com 22 anos, e o irmão mais velho dele, Arthur, decidem sequestrar Muriel McKay, que na época tinha 55 anos. Muriel era casada com o rico executivo da mídia, Alic McKay, sócio do milionário Rupert Murdoch, que tinha acabado de comprar o jornal britânico The Sun. Só que os irmãos confundiram Muriel com Anna, a esposa de Murdoch. Os irmãos pediram o resgate de um milhão de libras, o equivalente a sete milhões de reais. Durante todo o tempo, Muriel era mantida refém numa fazenda em Hedfordshire, no sul da Inglaterra. Foi o caso de maior repercussão na Grã-Bretanha. 55 anos depois do crime, Daiane resolveu descobrir o que aconteceu naquele dezembro de 1969. Por que a mãe dela foi assassinada depois do pedido de resgate? Determinada, Daiane viajou 6.400 quilômetros até Porto da Espanha, a capital de Trinidad e Tobago, em busca de respostas. Olá, sou eu, Daiane. Vim até aqui para te ver. Obrigado. Deus a abençoe. É bom te ver. Acompanhada do filho, o empresário Mark Dyer, Daiane enfrentou o homem cara a cara num hotel à beira-mar. Daiane passou a vida inteira querendo entender os motivos. O que estava por trás de uma morte tão cruel? Ela já tinha encontrado o assassino quando prestou depoimento contra ele há 54 anos. Mas agora, cara a cara, era tudo ou nada. Daiane queria ter acesso a detalhes nunca antes revelados. Nizamadim contou que se deram conta que sequestraram a mulher errada depois de levarem Muriel. Ele contou a ela que Muriel desmaiou e morreu enquanto estava sentada com ele assistindo ao noticiário de TV, em que a família dela, perturbada, inclusive a jovem Daiane, fazia um apelo por informações sobre o sequestro. Entrei em pânico. Viemos para mostrar fotos. Queremos que você nos mostre exatamente onde colocou a minha mãe, porque gostaria de tirá-la de lá e dar o enterro que ela merece. Então Nizamadim disse... Deixamos o corpo a dois metros da cerca viva. Nizamadim foi preso há 54 anos e sempre disse que era inocente. Nizamadim nunca revelou onde estava o corpo de Muriel. Só confessou depois que a família de McKay contratou um advogado para entrevistá-lo. A família prendeu Nizamadim e o irmão dele, Arthur, depois de denúncias anônimas. Apesar de nunca ter achado o corpo de Muriel, os dois foram condenados por sequestro e assassinato. Depois de cumprir 20 anos de prisão na Inglaterra, Nizamadim foi deportado para a ilha do Caribe. O irmão dele morreu na prisão há 15 anos. O encontro com o direito a aperto de mãos é como um desfecho de filme. Acho que você tem que ver Nizamadim como um jovem que cometeu o crime, não como um velho engraçado. Ele era jovem e estava sob a influência do irmão dele, que era uma pessoa horrível. É a única maneira de lidar com isso. Ela perdoou. O Lombardi, não. Eu também não. Você sabe que eu luto todo dia para tentar ser uma pessoa melhor. A gente deveria ter isso, mas eu não sei se eu conseguiria perdoar. Não sei, olhando assim, minha mãe, meu pai, minha esposa, meu filho, ela foi lá e ela o abraçou. Eu não sei se eu... Eu gostaria de um dia chegar nesse nível de... Não sei nem como classificar isso. De compaixão, de você perdoar a pessoa que fez um mal para você. Mas eu estou sendo bem sincero com vocês. Eu acho que hoje, olhando assim, eu não conseguiria perdoar. E nesse eu estou com o Lombardi. Mas você viu o que ela disse? Ela era um jovem, foi influenciado pelo irmão. Cara, eu posso ter 14, 15, 10, 11, 12, me levam para praticar um crime. Eu falo, não, não, eu não vou. Não vou. E ele disse que ele é inocente do assassinato, né? Porque ele disse que ela morreu sozinha, sentada, assistindo televisão. Mas a polícia não acreditou nisso. Por isso ele contou essa história para poder se livrar. Nada disso.